Que guerra, meus amigos! Que guerra! Esse PAN 2021 foi sinistro! Então fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Antes de eu começar a falar dos resultados, já quero parabenizar a Flo Grappling. Cara, eles deixaram tudo muito bem organizado, com os cortes, com os nomes dos atletas, das lutas, quase que em tempo real. O que facilitou muito para assistir as lutas. Tinha transmissão de cada match, enfim, tudo muito bem organizado. Sem contar com os comentários do Tig e da Kendall. Sinistro, muito top. Um excelente trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos para os resultados. A Ana Rodrigues levou ouro no peso pluma, fazendo duas lutas para ser campeã. E na grande final, ela venceu a favorita do card, de acordo com as apostas do Fight Twin. Vencendo a Maísa Bastos em uma guerra que empatou. Ponto ação, penalização, mas a Ana Rodrigues venceu de duas vantagens a um. A Bia Basílio, como sempre, deu um show na categoria e levou ouro no peso perna. Após vencer duas lutas por finalização. A primeira em uma quimora e a segunda numa botinha bonita, viu? A Luísa Monteiro foi campeã do peso médio, vencendo três lutas. A primeira de 11 a 0, a segunda de 8 a 0 e a última por 7 a 2. Tivemos a luta da Baby contra a Elizabeth Clay de Kimono. Elas lutaram no Road to HCC e a Baby venceu por 2 a 0. E queríamos ver esse confronto no pano. E a Baby também venceu, só que dessa vez, de 6 a 0. Sendo campeã, sim, do meio pesado. Eita, será que elas vão se enfrentar no GP Heavyweight do Rusna Brand Championship? No super pesado, a Baby Peçanha levou ouro. A primeira luta, ela venceu rapidão, com uns 20 segundos só de luta. Ela pegou na botinha e a grande final, ela fez contra a Yara Soares. Que desde 2019, elas já se enfrentaram umas 7 vezes. E somente na última vez, a Yara saiu campeã, que quebrou a invencibilidade da Baby Peçanha na faixa preta. Após uma sequência de mais de 30 vitórias, de acordo com a BGG Herreroz. E nesse Pan 2021, a Gabi venceu de 4 a 2. No Absoluto Feminino, tivemos uma guerra entre a Yara e a Baby. Onde a Yara conseguiu uma raspagem, entrando de uma plata que definiu a luta. E então, a Yara venceu de 2 a 0 e foi campeã do Absoluto Pan 2021. E no final, tivemos uma cena linda, delas duas se abraçando. Cara, que lutão. No peso leve, o Jonathan Alves venceu 4 lutas para ser campeão. A primeira, como comentamos no vídeo passado, ele venceu o Andy Murasaki por 4 a 2. A segunda, no zíper. A terceira, no armlock. E a grande final, por 2 a 0. No peso médio, o Tainan Dauper levou ouro na categoria após 4 lutas. A primeira, ele venceu de 29 a 0. A segunda, em uma Kimura. A terceira, poxa galera, aconteceu um acidente. Como comentamos no vídeo passado, poderíamos ter na semifinal, o Ronaldo Júnior contra o Tainan Dauper, caso ambos passassem das suas próximas lutas. E eles passaram, estava muito massa o confronto deles, até o Ronaldo machucar o joelho. Melhoras, Ronaldo. E a grande final, o Tainan Dauper venceu por 2 a 0. No peso pesado, o Braguinha levou ouro após 3 vitórias. A primeira, ele venceu em leg lock. A segunda, em um estrangulamento da montada. E a terceira, em última, ele venceu por 3 vantagens. No super pesado, o Felipe Andrew levou ouro após vencer 3 lutas. A primeira, no armlock. A segunda, de 5 a 0. E a grande final, por 4 a 2. No pesadismo, o Vitor Hugo foi campeão após 3 vitórias. A primeira, em um estrangulamento. A segunda, de 6 a 0. E a terceira, também por um estrangulamento. E na grande final do absoluto, nada mudou. O Felipe Andrew foi campeão mais uma vez em uma revanche contra o Gustavo Batista, já que eles lutaram no ano passado, no PAN 2020. E o Felipe Andrew havia ganhado por 3 vantagens. Dessa vez, o Felipe Andrew venceu de 18 a 8. E foi o campeão do absoluto PAN 2021. É galera, só lutão esse PAN. Para o vídeo não ficar muito grande, eu não falei de todas as categorias. Mas caso eu não tenha falado de alguma e você queira saber como foi, me pede aqui nos comentários que eu te conto. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar, para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias! Então valeu galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, separei dois vídeozinhos aqui para vocês. Escolhe um aqui, vai! Tchau, obrigada, tudo de bom.